Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde é uma jornada diária. Onde a santidade é uma jornada diária. Onde a santidade é uma jornada diária. Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48 Hoje dia 28 de outubro, celebra a igreja a vida desses grandes santos, São Simão e São Judas Tadeu Apóstolos. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Mogúncia, na Gália Bélgica, atualmente na Alemanha, São Ferrucio, mártir, do qual se narra que, tendo abandonado o serviço militar para servir melhor e mais livremente a Cristo, consumou a vida com o martírio. Morte no ano 300 Em Como, na Gália Cisalpina, hoje na Itália, São Fiel, mártir. Morte no século IV Em Ávila, na Espanha, a paixão dos santos Vicente, Sabina e Cristeta, mártires, que, tendo fugido de Talavera para esta cidade, foram assassinados cruelmente. Morte no ano 305 Em Tias, na Aquitânia, hoje na França, São Gens ou Genésio, que passou deste mundo ao céu pelo martírio, quando levava ainda a veste branca do baptismo. Morte no século IV Em Amiens, na Neustria da Gália, também na atual França, São Sálvio, bispo, dedicado às ciências divinas desde a juventude e ornado pela integridade de costumes. Morte no ano 625 Em Meaux, também na Neustria, hoje na França, São Farão, bispo, que, sendo familiar do rei, exortado por sua irmã Santa Fará a dedicar-se ao serviço de Deus, persuadiu sua esposa a receber o véu de religiosa, para que ele pudesse formar parte do clero, chamado a assumir o ministério pastoral, fez grandes doações dos seus bens à igreja, erigiu paróquias e favoreceu os mosteiros. Morte no ano 670 Em Anesse, na Savoia, também na França, a comemoração de São Germano, abade, que, insigne pelo seu amor à solidão, fundou e dirigiu o priorato de Taloiris. Morte no século XI Em Fugia, província da China, os santos Francisco Serrano, bispo, e Joaquim Roio, João Alcober e Francisco Dias del Rincón, presbíteros, todos da Ordem dos Pregadores e Mártires, que confirmaram a sua fé com o martírio. Morte no ano 1748 Em Xorra, povoação do Tonquim, hoje no Vietnã, São João Date, presbítero e mártir, degolado pela sua fé em Cristo. Morte no ano 1798 Em Ejutla, localidade do México, São Rodrigo Aguilar, presbítero e mártir, que, durante a perseguição religiosa, suspenso de uma árvore pelos soldados, alcançou gloriosamente o martírio que tanto desejava. Morte no ano 1927 Em Alcira, na província de Valência, na Espanha, o beato Salvador Damião Inguites Gareis, mártir, pai de família, que, durante a perseguição religiosa, consumou o combate pela fé. Morte no ano 1936 Em Gilé, também na província de Valência, o beato José Ruiz Bruixola, presbítero e mártir, que, durante a mesma perseguição, mereceu diante de Deus omnipotente a palma da vitória. Morte no ano 1936 Em Santander, também na Espanha, os beatos Cláudio Julião Garcia São Romã e Leôncio Lope Garcia, presbíteros da Ordem de Santo Agostinho e mártires, que, no tempo da perseguição, pelo seu testemunho glorioso mereceram passar a felicidade eterna. Morte no ano 1936 São Simão e São Judas Tadeu Hoje tomamos em consideração dois dos doze apóstolos, e Simão o Cananeu e Judas Tadeu, que não se deve confundir com Judas Iscariotes. Considerámos-los juntos, não só porque nas listas dos doze são sempre mencionados um ao lado do outro, mas também porque as notícias que a ele se referem não são muitas, exceto o fato que o cânon naltestamentário conserva uma carta atribuída a Judas Tadeu. Simão recebe um epíteto que varia nas quatro listas, e Mateus qualifica-o como cananeu, Lucas define o zelote. Na realidade, as duas qualificações equivalem-se, porque significam a mesma coisa, e na língua hebraica, de facto, o verbo cananeu significa ser zeloso, dedicado, e pode referir-se que era Deus, porque é zeloso do povo por ele escolhido, que era homens que são zelosos no serviço a Deus único com dedicação total, como Elias portanto, é possível que este Simão, se não pertencia exatamente ao movimento nacionalista dos zelotes, tivesse pelo menos como característica um fervoroso zelo pela identidade judaica, por conseguinte, por Deus, pelo seu povo e pela lei divina. Sendo assim, Simão colocasse no antípoda de Mateus, que, ao contrário, sendo publicano, provinha de uma atividade considerada totalmente impura. Jesus chama os seus discípulos e colaboradores das camadas sociais e religiosas mais diversas, sem exclusão alguma. Sinal evidente que Jesus chama os seus discípulos e colaboradores das camadas sociais e religiosas mais diversas, sem exclusão alguma. Ele interessa-se pelas pessoas, ele interessa-se pelas pessoas, não pelas categorias sociais ou pelas atividades. E o mais belo é que no grupo dos seus seguidores, todos, mesmo se diversos, coexistiam, superando as inimagináveis dificuldades, mas, de fato, era o próprio Jesus o motivo de coesão, no qual todos se reencontravam unidos. Isto constitui claramente uma lição para nós, com frequência propensos a realçar as diferenças e talvez as contraposições, esquecendo que em Jesus Cristo nos é dada a força para superar os nossos conflitos. Tenhamos também presente que o grupo dos doze é a prefiguração da igreja, na qual devem ter espaço todos os carismas, os povos, as raças, todas as qualidades humanas, que encontram a sua composição e a sua unidade na comunhão com Jesus. No que se refere depois a Judas Tadeu, ele é chamado assim pela tradição, unindo ao mesmo tempo dois nomes diferentes, e de fato, enquanto Mateus e Marcos o chamam simplesmente Tadeu, Lucas chama o Judas de Tiago. O sobrenome Tadeu tem uma derivação incerta e é explicado ou como proveniente do aramaico Tadá, que significa peito e, por conseguinte, significaria magnânimo, ou como abreviação de um nome grego como Teodoro, Teódoto. Dele são transmitidas poucas coisas. Só João assinala um seu pedido feito a Jesus durante a última ceia. É uma pergunta de grande atualidade, que também nós fazemos ao Senhor, porque o ressuscitado não se manifestou em toda a sua glória aos seus adversários para mostrar que o vencedor é Deus. Por que se manifestou só aos discípulos? A resposta de Jesus é misteriosa e profunda. O Senhor diz, se alguém me tem amor, há de guardar a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos morada. Isto significa que o ressuscitado deve ser visto, sentido também com o coração, de modo que Deus possa habitar em nós. O Senhor não se mostra como uma coisa. Ele quer entrar na nossa vida e por isso a sua manifestação é uma manifestação que exige e pressupõe o coração aberto. Só assim vemos o ressuscitado. Foi atribuída a Judas Tadeu a paternidade de uma das cartas do Novo Testamento, que são chamadas católicas porque não se destinam a uma determinada igreja local, mas a um círculo muito amplo de destinatários. De fato, ele dirige-se aos eleitos amados por Deus Pai e guardados para Jesus Cristo. A preocupação central deste escrito é advertir os cristãos de todos os que, com o pretexto da graça de Deus, desculpam a própria devassidão e para desviar outros irmãos com ensinamentos inaceitáveis, introduzindo divisões dentro da igreja deixando-se levar pelo seu delírio, assim define Judas estas suas doutrinas e ideias especiais. Ele compara-os inclusivamente aos anjos caídos, e com palavras fortes diz que seguiram pelo caminho de Caim. Além disso classifica-os sem reticências como nuvem sem água que os ventos levam, árvores de outono sem fruto, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas furiosas do mar que repelem a espuma da sua torpeza, estrelas errantes condenadas à negrura das trevas eternas. Talvez hoje nós já não estejamos habituados a usar uma linguagem tão polêmica, que contudo nos diz uma coisa importante. No meio de todas as tentações que existem, com todas as correntes da vida moderna, devemos conservar a identidade da nossa fé. Certamente, o caminho da indulgência e do diálogo, que o Conselho Vaticano II felizmente empreendeu, deve ser sem dúvida prosseguida com uma constância firme. Mas este caminho do diálogo, tão necessário, não deve fazer esquecer o dever de reconsiderar e de evidenciar sempre com igual força as linhas mestras e renunciáveis da nossa identidade cristã. Por outro lado, é necessário ter bem presente que esta nossa identidade exige força, clareza e coragem feice as contradições do mundo em que vivemos. Por isso o texto epistolar prossegue assim e mais voz, caríssimos, fala a todos nós mantênde-vos no amor de Deus. Esperando que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda a vida eterna. Tratai com misericórdia aqueles que vacilam. A carta conclui-se com estas bonitas palavras. Aquele que é poderoso para vos livrar das quedas e vos apresentar diante da sua glória, imaculados e cheios de alegria, ao Deus único, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso, seja dada a glória, a majestade, a soberania e o poder, antes de todos os tempos, agora e por todos os séculos. Amém. Vê-se bem que o autor destas frases vive plenamente a própria fé, a qual pertencem realidades grandes como a integridade moral e a alegria, a confiança e por fim o louvor, sendo motivado em tudo apenas pela bondade do nosso único Deus e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, tanto Simão o Cananeu, como Judas Tadeu nos ajudam a redescobrir sempre de novo e a viver incansavelmente a beleza da fé cristã, sabendo dar um testemunho dela forte e ao mesmo tempo sereno. São Simão e São Judas Tadeu. Rogai por nós!